A noite é boa, é sexta-feira e dessa vez eu não vou dançar Não vou atrás das dondoquinhas, tão bonitinhas mas frescas demais Muito contato e pouco papo, eu tô afim de muita ação Eu quero beijos, beijos de corpo, eu tenho grana, bebida e tesão Nós estamos indo pra zona, nós estamos no maior forro E antes do dia clarear, essa cidade vai pegar fogo Diminha e saia pela calçada, me diz seu preço, eu quero pagar Por dez minutos, por cem mil anos, faço de tudo pra poder te tocar Eu vou beber da tua língua, eu vou medir você inteirinha Não faz frescura, tira essa roupa, quero te ver, subir e beber Nós estamos indo pra zona, nós estamos no maior forro E antes do dia clarear, essa cidade vai pegar fogo E antes do dia clarear, essa cidade vai pegar fogo Das velhas virgens, lá fora a noite inteira rolando A gata brasa e eu no fogo E os dois suados se agem das mãos São tantas pernas, perdi as minhas Achei as tuas, teu sexo, tua boca Foras da lei urbano, índios do asfalto Pela cidade sem roupa Tá todo mundo em cana O saco é do delegado O rock e o rolando o soco Atrás das viagens, todo mundo de fogo Nós estamos indo pra zona, nós estamos no maior forro E antes do dia clarear, essa cidade vai pegar fogo Nós estamos indo pra zona, nós estamos no maior forro E antes do dia clarear, essa cidade vai pegar fogo Fala, baby! Fala, baby! Fala, baby! Fala, baby!